Vamos com o Clebinho? Nossa, agora é hora, hein, Clebinho? E aí, agradecer aí, ó, Clebinho, o que é isso? Primeiro, adeus, né? Sem ele nada é possível disso. Minha esposa, minha pôrra de Max, minha mãe, e o pessoal que trabalha com a gente, né, cara? O que eu vou falar? O que eu vou falar do boi? Chegou, Deus abençoou, o barraquinho de madeira, os buracos da telha, ele já tá no porto, amém. Ô, vitória chegou, Deus abençoou, hoje eu quero, preciso passar, velho, com a configuração chamada aí, o Toyo Livre, mais rápido, andando na cola. A pista com tratamento, lá no Arena. Ele vem de turbina Precision, lá do Uniquete, da Eliane Portes. Agora é hora. Vou o carro preparado pelo gordinho da Race Motors. Ele vem de RT centrífuga. E o Tec EFT, acho que é 600. Ou é 550. Agora vai vir, Cleminho, 416, Cleminho. 67,71. Uou! Uou! Cê é louco, Cleminho. 67,71. Cê é louco, mano, vamos correr pra lá. Agora vai vir, Cleminho, 416, Cleminho. 67,71. Cê é doido, mano. Bora, Cleminho. 67,71. Vai lá. 67,71, mano. Foi igual, mesmo tempo. 67,71. Mesmo tempo, e aí, Boi? Bora lá pegar o Cleminho, mesmo tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos correr. 67,71. Parabéns, mano. Animal, cê é louco. E aí, Boi? Esse caralho. Boi, 67,71. Empatou. Empatou com o do Black Moon. Nossa, que louco. Bora lá, galera, pegar o Cleminho, mano. Esse momento aqui vale mais que ouro. Cê é louco? Mano, e ele falou que ia parar. Falou que vai parar, né? Quero ver agora. Quero ver se ele vai parar. É, ele falou que vai parar. Quero ver. Eu falei ainda, ó, se você... Nos comentários aí. Nossa, agora é hora, hein, Cleminho. Tô sentindo, hein? Olha lá, olha lá, vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Corre, corre. Corre. Cê é louco, mano. Aê, Cleminho. Aê, Cleminho. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Caralho, até aí eu tô segurando pra chorar. Vai. Mano. Cê é louco, essa porra, caralho. Caralho, mano. A boca tá... Deu uma secada na garganta agora. Caralho, o carro tá vendido. A última andada do carro. Caralho, toca a boca seca, mano. E aí, Cleminho. E aí, Cleminho. Caralho, mano. Caralho. Deixa eu falar com ele aqui. E aí, Cleminho. Parabéns, irmão. E aí, Cleminho. Caraca, mano. Cê mata nóis assim, velho. Que emoção, cara. Ó, eu falei... Cê é louco. Eu não consigo falar. Eu falei pra você que Virgem Maria e Nossa Senhora tava do seu lado. Falei? Valeu, valeu. 6, 7, 71, Cleminho. É nóis. 1, 8, duro. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 6, 7, 71. Obrigado. E aí, agradecer aí, Cleminho. Primeiro, adeus, né? Sem ele, nada é possível disso. Minha esposa, minha pôrra de Marques. Minha banho. E o pessoal que trabalha com a gente, né, cara? O que que eu vou falar? O que que eu vou falar do boi? O que que eu vou falar desse ano? Só glórias, né, Cleminho? Muitas, muitas. Na cola, no asfalto, na turnogueira, franca. Cara, eu nem lembro mais. Nem lembro mais as coisas que a gente aprontou. Parabéns, mano. Obrigado. Sentiu que veio rápido essa? Muito forte. Tá mesmo, tá mesmo. Eu comecei essa história aqui, cara. Obrigado, cara. Eu comecei a história desse carro. Agradecer esse carro que me vendeu o carro. Uma necessidade gigante. Apoio eu pra caramba. É, o momento chegou, Clebinho. Deus é bom, né, velho? A vitória chegou, como diz o outro. É, o momento chegou. Top, top. Deus é bom. É louco, mano. O barraquinho de madeira. O braço daquele a ele já dá pra ver o homem. O vitória chegou. Deus é bom. E aí, ó. Rádio, coração, mano. Nossa, que emocionante. Olha quem começou aqui. O projeto começou com ele. É. O projeto começou. Ele comprou o carro e aí hoje, ó. Olha o que deu. Top demais. Ia ser despedido. Acho que ele não vai querer despedir mais, não. Não vai, não. Se ele vender, vai ser pra mim. É, borracha. Eu acho que ele vai ficar sem carro. Cara, que garganta seca até agora, velho. Vai ser muito, cara. Tem que pegar uma água. Secou o bagulho. O misto. Ó. E aí, TPS? E aí, boi? Parabéns, mano. E aí, coletorzinho? Originalzinho? Do nem com treinamento é esse aí, mano. Então eu tô feliz, ó. Coletorzinho originalzinho. Parabéns, mano. Merece, boi. Olha os caras comemorando aí, ó. Parabéns, time. Parabéns, todo mundo aí. É nóis, caralho. É nóis, mano. É, boi. É nóis. Você é louco, mano. Isso é arrancada. O carro, cara, ele vem pra cá, né, banalista, no caminho, falando das histórias, você conquistou com o carro, da onde foi, isso é o mais legal, cara, você tem dinheiro que paga isso aí, cara Você é louco, mano É, a conquista, todo mundo sabe que demorou pra chegar isso aí, né, cara É que nem eu falei, pessoal, falei pra você também, da onde eu vim, pra onde eu cheguei, foi muita coisa, entendeu, não tem que agradecer a Deus muito, cheguei muito longe É isso aí, emoção demais, e a galera tá doida Aí, ó É isso aí, galera É, abençoou, aí galera Já chegou Vai, galera Agradecer a todo mundo hoje aí, no Drag, monstro A galera aqui da Race Motors Com esse visual monstro Comemorando aí a despedida do gol do Clebinho Achou o 6-7-1 Mesmo tempo do Lucas Do Black Bull Ribeiro A galera comemorando a energia monstra Uau! Bora, Clebinho Agora vai vir, Clebinho 4-6, Clebinho 6-7-71 Uau! Uau! Você é louco, Clebinho Você é louco, Clebinho Sempre Se...